O que é o irmão Rony? Só no nosso território, pastor, são 200 santuários de esperança. E na nossa igrejinha, nós não conseguimos batizar ninguém esse ano. Pastor, nós estamos precisando da sua ajuda. Nós queremos lotar a nossa igreja. Agora, você pensa que nós precisamos de mais membros ou de mais discípulos? Pastor, o senhor falando assim, para mim é tudo a mesma coisa. E tem alguma diferença? Sim, existem muitas diferenças. Veja bem, vamos começar falando sobre o membro. Embora a Bíblia use o termo membros do corpo de Cristo, Se você analisar bem, o membro de igreja tem sido mais espectador do que protagonista na missão da igreja. Geralmente, o membro é aquele que chega atrasado, que não está comprometido com os projetos da igreja, que não coloca o coração realmente na missão como devia colocar. Ele vê a igreja, ele senta nos bancos, ele assiste o culto no saldo pela manhã, mas está pouco comprometido com aquilo que realmente a igreja é. Não é fiel em seus dízimos e ofertas, bem diferente do discípulo. Quem é o discípulo? Bom, a Bíblia diz que nós devemos fazer discípulos. O discípulo, irmão Rony, é aquele que está crescendo em Cristo. Ele está usando os seus dons para servir na missão da igreja. Os dons, os talentos que Deus concedeu a ele, ele usa para a missão da igreja, para preparar outros para o reino. É alguém que está comprometido. Não é simplesmente um espectador, mas é um protagonista na missão. É alguém que, por exemplo, está envolvido em projetos da igreja como o mutirão da lição da Escola Sabatina. Ele é um assinante da lição, ele está comprometido com o estudo diário da Bíblia. Ele está comprometido em projetos como Reparando Brechas, que promove o culto familiar, que faz da família o centro da igreja, da comunidade cristã e que tem um papel tão importante. É alguém que está comprometido com a fidelidade em seus dízimos e ofertas. É alguém que está envolvido em projetos de missão, como Impacto Esperança, como o Projeto Santuários de Esperança. Projeto como a Missão Caleb, que leva os nossos jovens a dedicarem as suas férias, para a missão. Esse é um projeto de discípulos, de gente que está comprometida com o discipulado. Quando o membro da igreja está cuidando de outras pessoas em um pequeno grupo, ou em uma unidade de ação da Escola Sabatina, onde essa rede de cuidado é real, isso também faz parte da característica do discipulado. O discípulo também, irmão Rony, é alguém que está preocupado com a formação de líderes na igreja, porque a liderança faz parte do ciclo de discipulado. Há exemplos daqueles que estão envolvidos com o projeto Lidere o Amanhã, que tem como propósito enviar jovens das nossas igrejas para a Faculdade Adventista Bahia, para que eles se preparem e se tornem líderes da igreja. Então o discipulado envolve comunhão, envolve relacionamento, envolve missão. Então o discípulo, irmão Rony, é aquele que está comprometido com essa revolução espiritual da igreja, com compromisso com a missão e preparando outros para a eternidade. E aí então, irmão Rony, nós precisamos de mais membros ou mais discípulos? Pastor, depois de tudo isso que o senhor me explicou, meu conceito mudou completamente. Claro, nós queremos mais discípulos. Vamos levar cada vez mais discípulos para Cristo. Estamos juntos nessa. Estamos juntos, pessoal. Legenda Adriana Zanotto